Olá, minhas bênçãos! Vamos que vamos! Vamos que vamos! Gente, eu vou clarear meu cabelo, né? Vou tentar clarear, né, galera? Que vocês sabem que tem pouco tempo que eu cortei meu cabelo e meu cabelo ficou pintado de preto, tá bom? Pra quem tá chegando agora, meu nome é Luciana, eu sou de Salvador, Bahia, e todos aqui na plataforma me conhecem como Lucilva. Beijo no coração de todos, sejam todos bem-vindos, tá bom? Aí, meus amores, eu vou tentar clarear o cabelo, eu acabei de lavar ele, que vocês sabem que pra clarear, vocês têm que lavar primeiro, tá bom? Aí eu vou aqui, seca ele que eu lavei. Lavei só com shampoo, não condicionei, tá bom? Que você tem que deixar ele aberto, tá certo? Aí eu tô secando. Precisa secar mais um pouquinho. Enquanto eu preparo o pó de escora da noite, vou tentar ficar loura, tentar ficar clara. Vou mostrar pra vocês agora o que eu comprei. Tá bom? O que é que eu vou usar pra clarear o meu cabelo. Certo? Comprei esse pó de escolorante da Mávia, né? Da Mávia, com esse pó de escolorante, tá vendo, gente? Comprei esse pó de escolorante. Não é propaganda, mas muitas vezes vão perguntar, ah, no que produto você usou? Se ficar um tom bonito que vocês gostam, vocês vão querer saber o que foi que eu usei, né? Isso, então, por isso que eu vou mostrar. Da mesma marca, eu tô usando... Aqui é o quê? Fator 40. É, 40. Da mesma marca, o... Como é o nome disso aqui? Água oxigenada, ó. Fator 40, tá vendo? Da mesma marca do pó. Mávia. Por que 40? Porque é o volume mais forte que tem de água oxigenada. Quer dizer, o que eu conheço, né? Então, como o meu cabelo é escuro, ele vai chegar mais, acho que perto do tom que eu quero. Porque pra chegar ao tom que eu quero mesmo, gente, se eu não me engano, vai ser na segunda vez que eu usar, tá bom? Porque meu cabelo tá muito escuro. Se o seu cabelo já for claro, chega logo. For um pouco mais claro que o meu. Mas como o meu cabelo tá escuro, eu tenho que usar o volume 40. A mesma marca. Pó descolorante e água oxigenada. Aí eu comprei pra matizar. Comprei... Esse matizador aqui, ó. Esse matizador aqui. Tá vendo, gente? Louro platinado cinza super. Tá vendo? Ele não quer ele platinado, tá bom? Eu quero ele loiro. Deixa eu ver o que foi que ele veio nele. Ó, não vou usar tudo, vou usar metade, tá vendo? Esse aqui, ó. Pra matizar. Aí, como meu cabelo é muito escuro, né? Eu comprei ele e comprei também esse matizador, tá bom? Porque ele já hidrata e matiza. Porque quando, né? Durante os períodos que eu vou cuidando dele hidratando. Aí em 15 e 15, em 8 e 8, eu tenho que ficar matizando. Pra ele não ficar alaranjado, tá bom, gente? Meu cabelo tá muito escuro e possa ser que fique alaranjado. Então, só na segunda parcela, né, gente? Na segunda vez que eu... Que eu usar de novo esse... Essa misturinha. É que ele vai chegar ao tom qualquer, tá bom? Mas sinta lá o que Deus quiser. Até porque, se não der certo, não chegar ao tom que eu quero. Eu pinto de preto de novo. Ou então corto. Porque o meu cabelo tá pequeno mesmo. E eu pretendo ficar com ele curto. Então, pra mim, é isso aí. Deixa eu começar aqui a descolorir. Tô aqui com luva. Tá bom, galera? Olha, gente, eu falo assim mesmo. Eu vim meio agoniada. Uma hora que bora. Peguei aqui um... Como é que se fala? Uma cumbuca. Volta pegar a espátula. Esqueci, deixa eu pegar a espátula. Peguei a espátula, a tesoura. Tá vendo? Aí eu vou colocar um pouco desse pó. Gente, como o meu cabelo tá curto, né? Eu vou colocar só um pouquinho, tá bom? Se precisar, a gente coloca mais. Porque isso aqui rende muito. Vou colocar mais ou menos umas duas colheres de sopa. Ele vem pouquinho, gente, ó. Ele tem 500 gramas, tá vendo? Mas a mulher disse que aqui deu pra mim usar umas duas... Duas, três vezes, porque o meu cabelo tá curto. Deixa eu abaixar aqui pra vocês verem como é que é. Aí eu vou botar umas duas colheres de sopa. Meu cabelo tá curtinho. Aí eu vou prender aqui assim pra o vento não... Tá vendo? Água acigenada também. Aí, galera, seu cabelo tem que tá lavado, sem nenhum creme, sem resíduo de gordura, viu? Sem condicionador, tem que tá com os poros abertos. A cutícula aberta. Sei lá como é que... Deixa eu colocar mais um pouquinho de água acigenada. Volume 40. Preparei, ó. Ó, preparei, tá vendo? Se precisar, a gente coloca mais. Se não der, deixa essa consistência aqui, ó. Aí você deixa meio durinho assim, ó. Porque se você deixar muito mole, fica escorrendo pelo seu rosto. Tá vendo? Enquanto isso, eu vou secar mais o cabelo. Aí depois eu vou colocar um papel alumínio e vou... Passando o secador pra fazer mais rápido. Aí eu quero que vocês vejam todo o processo, gente, viu? Aí o que eu vou fazer é mostrar esse vídeo. Eu colocando toda essa, né? Esse pó descolorante do meu cabelo, essa misturinha. Né? Amostrando, chegando no tom. E depois eu faço outro vídeo amostrando como o resultado, tá bom? Não vou mostrar todo o resultado nesse vídeo, não, galera, viu? Vou mostrar em outro vídeo. Tá certo? Tenho aqui um espelho aqui. Aí eu vou passar com... Com um pincel, depois eu pego e passo o pente. Não tem ninguém pra me ajudar? Tentar ficar loira. Clarear o cabelo. Não loiro, né? Clarear. Cheiro forte. Vou passar aqui, daqui a pouco eu volto. Eu vou ali pegar uma máscara pra mim, tá? Porque o cheiro é muito forte. Muito forte o cheiro. Pegar uma máscara ali pra mim usar. Minhas bênçãos. Já coloquei o pacotinho todo de pó com descolorante. E de... E de água oxigenada. Gente, eu tô pedindo a Deus que pinte meu cabelo todo. Eu tô achando que foi pouco. E ela disse que daí ia sobrar, que eu ia usar uns dois, três dias. E ia estar chegando no amarelo, gente. Ó pra ela. Menina, esse pó descolorante e água oxigenada, vocês vão usar uma, duas, três vezes. Seu cabelo é curto, olha. Aí por isso que eu não comprei mais. Eu achei que 500 gramas ia dar. O pó ainda sobrou um pouquinho. Pensei que tinha acabado. Sobrou um pouquinho. Aqui só um tesquinho. Praticamente acabou que não dá mais. Agora a coxigenada acabou toda. Praticamente usei tudo já. Eu tô abrindo assim o cabelo pra passar o resíduo, né? Porque... Aí eu tenho parte dentro que não tá seco, tá vendo? Ela disse que dava, que meu cabelo era curto, que um pacotinho desse dava. Ou uma oxigenada só. E o pó também, né, gente? Porque o pó também ali só tem um pinguinho. Trisco. Praticamente acabou. Tá vendo? Tinha que usar aqui dois pacotes aqui e duas. E duas elas sem gelado. Não sei, né? Vamos ver. Tô indo ali no espelho. Tá vendo, gente? Já mudando de cor? Toda parte tá tendo música. É, minhas bênçãos. Eu não sei se deu pra pintar tudo, viu? Porque eu tô achando que foi pouco. Olha o touca que já tá ficando, gente. Tá vendo? Eu tô aqui, gente, tentando... Já sabe, né, galera? Quando for comprar... Se você tiver o cabelo curto, comprar dois pacotinhos. Se tiver cabelo longo, compre do pacote grande. Porque... Eu achei que foi pouco pro meu cabelo. Não sei se pintou atrás. Vou virar pra vocês verem. Qualquer coisa, gente. E pior nem nada, né, galera? Que não pode passar de novo esses tempos agora. Só depois de 15 a um mês. Porque esse negócio é muito forte, né? Não pode passar de novo por cima. Tipo, não pintou tudo. Aí passa de novo. Não pode. Porque passou. Aí se você pintar de novo agora... Amanhã, tipo... Você derruba o seu cabelo. Entendeu? Eu não sei se pintou atrás. Vou virar aqui pra vocês verem. Aí na hora até eu olho no vídeo. Como é que tá aí atrás, gente? Tá vendo, gente? Não sei se pintou aqui atrás. Tem ninguém aqui pra ver pra mim. Eu tô achando que foi pouco. Tá vendo, galera? Eu tô achando que foi muito pouco pra mim. Eu tô achando que foi muito bom, tá vendo? Eu tô aqui, espanhando, né? E o lugar que eu comprei, galera, é muito longe. Nem aqui não. Nem aqui e aqui na minha rua. Entendeu? É lá na... Em frente à praia, lá embaixo. Ando um pouquinho, né? Não tem como eu ir lá, né? Ainda mais que o sol tá quente. Não vou derrubar meu cabelo. Né? É lá em frente à praia. Vai ter que andar um pouco. Aí eu pensei, não ia lá comprar mais. Que nesse estante aqui, agora por cima desse, eu podia colocar. Entendeu? Eu não posso, tipo assim, colocar ele amanhã de novo. Não pode. Mas agora aqui, eu colocando esse, e alguém tivesse aqui pra ir lá comprar pra mim, eu podia colocar mais aqui por cima. Né? Mas agora não pode. Eu tirei a luva que tá me agoniando. Agora o que eu vou fazer, galera? Se não coisar tudo, não tem problema, não. Depois de 15 dias, é um mês, eu passo. Agora, meus amores, eu vou enrolar meu cabelo com isso aqui, ó. Enrolar meu cabelo com isso aqui. Pra adiantar o processo. Descoloração, ó. Pelo menos na primeira mão, eu já vi que tá clarinhando bastante, entendeu? Pra primeira vez que eu tô dando, tá clarinhando bastante. Eu pensei que nem a clarinha assim, dá pra se ver que tá clarinhando bastante, porque meu cabelo tá de preto. Né? Meu cabelo tá rapidinho de preto. Então aqui, ó. Deixa eu ver se... Aqui ajuda a descolorir mais rápido a pintura. Dê pausa aqui, gente. Põe direita a isso aqui, ó. Aqui, galera, você passar um secador aqui por cima ajuda a descolorir mais rápido. Aqui, a pintura, entendeu? 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 E aí? E aí? Põe direita? E aí? Tchau. Agora, minhas bênçãos, eu vou deixar aqui em alguns minutos, tá bom? Vou lavar aqui nossa cambuca pra preparar nosso matizador. Enquanto isso, galerinha, conto com o apoio de vocês, com o joinha, tá bom? E prepare-se pra ver a loira. Ai, galera, é sério, olha. Eu não tô aqui dizendo que eu vou ficar loira, eu não tô aqui dizendo que já deu certo. Eu fé em Deus que deu, tá bom? Vamos ter fé em Deus que deu. Que vai dar, porque meu cabelo está preto, tá bom, galera? Então, a primeira mão de descoloração, possa ser que não chegue o tom que eu quero. O tom que vocês também desejam que fique, tá bom? É assim mesmo. Eu já trabalho com salão, né? Tenho curso sobre isso, então eu já sei. Cabelo preto pra chegar o tom que a gente quer. Claro, é muito difícil chegar. Chega, mas é muito difícil. Mas pra mim, que o cabelo tá natural, é muito mais fácil, tá bom? Então, eu vou aqui lá pra vasilha pra gente preparar o matizador. Enquanto isso, tá aqui, né? Um papel iluminado, tá certo? E conto com a palha de vocês com joinha e com... Como é que fala? Bora... Bora depositar aí que vai dar certo. Profetiza aí, tá bom? Vamos que vamos. Isso é o que eu quis dizer. E se não der, amém. E se der, amém também. É, muda um pouquinho, né, gente, o visual. Vamos que vamos. Vocês sabem que eu gosto de novidade, sempre trazendo coisas diferentes pra vocês aqui. Então, bora que bora. Deixa eu lavar isso aqui. Amados, olha. Você que usa a guanidina, o conselho que eu te dou é que você não faça esse processo. Eu já derrubei meu cabelo. Uma vez eu quase fico careca. Sabe, gente? Tive que cortar o cabelo mesmo na raiz. Lá mesmo, pequenininho. Porque eu usava a guanidina e fui fazer esse processo. Nenhum salão, a mulher disse que os produtos dela eram compatíveis à guanidina. E até hoje, né, gente, pra os cursos que eu tomei, as palestras que de vez em quando eu vou de cabelo porque eu gosto. Ninguém, até hoje, não descobriu um descolorante pra cabelo quimicamente tratado. Pra cabelo que usa química, que usa guanidina, entendeu? Então, se você usa guanidina, não faça esse processo. Tá bom? Hoje eu tô colocando o meu porque meu cabelo tá natural. Meu cabelo está... Cortei toda a guanidina, tá bom? E outra coisa, se seu cabelo está pintado tem pouco tempo, não faça também. Porque pode ficar uma cor muito feia. O meu cabelo tava pintado. Mas depois disso eu já cortei duas vezes. Como você sabe, eu já cortei duas vezes meu cabelo. Então, praticamente, só a tinta toda. É como a mulher lá no espaço onde eu fui comprar e falou. Seu cabelo ainda tem um resídeozinho de tinta, né? Mas não tá pintado o seu cabelo. Então, você pode usar. Não pode ser que não chegue a cor desejada. Mas na segunda vez, chega. Tá bom? Então, o conselho que eu lhe dou. Se usa química, não use. Não use, porque senão você vai ficar careca. Tá certo? Daqui a pouco eu vou tirar a garota, viu? A mesma coisa que eu vou cortar, tá vendo? Olha. Tá vendo? Dá só mais um tempinho aqui pra eu lavar, pra nós passar o matizador. Agora tá achando que aqui não chegou o tom que eu quero, ó. Porque eu acho que não tinha muito produto aqui. Mas não vou me desesperar, não, viu? Eu não tenho muito esse negócio. Ó. Deixa eu mostrar atrás. Ai, quase o espelho cai. Como é que tá atrás? Mesmo os amores. Não vou me desesperar, não. Não vou mesmo. Ah, galera. Eu sou assim, galera. Parecendo um sabuco de milho. Ai. 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 Vou ali agora, meus amores, pegar o shampoo pra lavar. Eu tô estranha. Ai, mas eu tô muito estranha. Ai, como tá tudo curto também, gente? Poxa. Não tô dando pra ver atrás. Eu tô parecendo com o Paticha. Tô parecendo com o Paticha. O meu galf, gente. Aqui a gente chama de oriçador, mas o povo tá chamando agora de galf. Eu conheço aqui como oriçador. Galera, meu cabelo como cresceu, galera. Deixa eu ver aqui. Eu tenho uns pontos aqui atrás que eu acho que tá escuro. Aqui eu não dou pra ver, né, galera, direito? Não, é que eu tinha que ter um espelho aqui atrás. Aqui. 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 Gente do céu. Fiquei muito estranha. Deixa eu lavar logo, gente, pra não clarear muito, porque eu não quero ele branco, entendeu? Ai, já pegou o shampoo. É minha mesa, eu vou lavar meu cabelo aqui, na área de serviço, tá bom? Tomara que o salão não caia, peraí. Gente do céu, eu tô estranha. Cadê o shampoo? Dá shampoo aqui, galera, viu? Ai, eu vou derrubar o celular. Eu tô comendo o celular cair, pessoal. Só passa shampoo, gente, mais nada. Porque, em acabado, aqui a gente vai matizar. Já fala monetizar, matizar. Sim, minhas bênçãos. Outra coisa que eu vou falar com vocês. Sempre de um produto pra o outro, lave tudo. Lave tudo, certo? Lave o pente, lava o pincel, lava a combuca, piranha que você usar. A luva tem que ser outra, tá bom? A não ser que você lave a luva, tá certo? De um produto pra outro, tem que... Tá bom? Dá uma secadinha aqui, rápido. Só pra tirar o resílio mesmo da água. Né? E se você tiver elegia, esses produtos não usem, tá bom? Aqui vou usar essa máscara, essa luva que tá aqui, né? Que vem da tinta. Aqui tem uma luva. A primeira a gente passa essa matização, depois a outra. Né? Vamos agora matizar. É como isso que vocês estão usando esse aqui, gente, ó. Sem amônia. Tá vendo? Louro platinado cinza super intenso. Rubio platinado. Doze ponto cento e onze. Ok? Vamos lá. Vamos ir direto aqui. Às vezes, eu coloquei toda, né? Porque... Ela falou até pra mim isso aqui, que isso aqui dava duas vezes. Mas sabe por que ela falou isso? Porque quando eu fui lá, né? Fui lá cedo, que vocês viram na praia, né? Eu tava com o cabelo rolado, molhado. Então, ela não deu pra perceber que meu cabelo era cheio, né? Ela não teve noção que meu cabelo seria tão cheio como tá aqui. Tá vendo, né, gente? Como ele fica só enroladinho, né, galera? De creme, então dá pra ver que ele é cheio dessa forma, né? Coloca a luva. Ela disse também que é pra deixar cinco a cem minutinhos. Eu vou olhar o tom, né? Se chegar o tom... Eu vou meter nem logo assim, galerinha, sabe? E depois eu vou esticando ali com o pente, entendeu? Depois eu vou esticando com o pente e colocando por dentro. Aí, meus amores, quando eu enxago isso aqui, eu vou colocar a máscara matizadora. Aí, o que acontece? Eu só vou tirar no outro vídeo. Tá bom? Aqui vai ser a primeira parte. Você vê no todo o processo como foi que eu fiz. E eu mostro o resultado no outro vídeo. Daqui uns dois dias eu posto o vídeo. Já pra dar visualização nesse. Tá bom, gente? E o joinha? Eu mostro eu finalizando ele. Como eu... Como eu... Eu... Tirando a máscara, né? E mostrando como é que eu faço pra ele estar enroladinho. Não sei se vai ter um tom legal, gente, mas é assim mesmo. Na primeira mão, é isso mesmo. Aqui ele tá alaranjado, né? Nessa cor que eu quero. Eu quero ele um pouquinho mais claro. Entendê, meus amores? Depois de uns... Eu acho que um mês. Ou talvez antes. Eu dou mais uma mão. De tudo que eu tô fazendo aqui. Agora a monetização com a máscara, eu fico fazendo assim. Oito em oito em quinze em quinze. Porque é bom. Aqui eu faço o mesmo processo, gente. A gente coloca o papel alumínio, passa um pouquinho do... Não é barulho, um pouquinho do... Mas não... Secador aqui. Menino, o cabelo tá grande, galera. Você vê que dentro de um mês eu cortei duas vezes. Quem gosta de mim vai ver meu vídeo até o final. Vai ver os anúncios, vai deixar o joinha, vai compartilhar. Aí, meus amores, daqui a pouco eu volto mostrando pra vocês, tá bom? Porque aqui... Você ainda vai ver até eu enxaguar isso aqui e eu colocando a máscara. Aí depois daí eu já posto o vídeo. Posto e só mostro o resultado depois. Diga que eu tô parecendo um galo. Diga aí, Anderson. Diga aí, Primo Café. Ai, gente. Sou eu mesma, né, galera? O Silva aprontando no cabelo dela. Galera, não se luva, viu? Eu tirei aqui a luva um pouquinho. Mas eu tô aqui aleijada a fazer isso que você sabe, né, gente? Que eu trabalho no salão, né? Tinha o meu próprio salão. Tirei a luva agora. Eu tava usando, ó. Já usei duas. Viu? Agora aqui eu vou hidratar minhas mãos. Mas tem que usar a luva. Tem que ir abrindo assim, galera. Porque pode ser que tem alguma parte, cabelo muito cheio, né? Que não passou, entendeu? Então tem que ir abrindo assim, ó. Nenhum produto que ela disse que dava duas vezes, deu. Todos, todos foi... Tive que eu colocar tudo. Porque meu cabelo tava enroladinho. Eu não vi o tamanho. Agora tem que deixar o cabelo parado aqui pra ele pegar a cor dele. Acabei com um papel... Um papel de papel iluminado. Esse daqui, galera, não pode deixar muito tempo, não. Aqui é cinco... Cinco a cem minutinhos. Já ficou tido. Ela falou, né, galera, que podia deixar cinco a cem minutinhos. Eu tô lendo aqui no papel, ó. Você pode deixar ele agir por dez a vinte minutos. Em caso de menos tempo, obtém um cinza mais claro. Em caso de mais tempo, se obtém um cinza mais escuro. Tá bom? Agora esse aqui eu sei que aqui é três a cinco minutinhos. Se você passar, você pode deixar seu cabelo roxo. Esse aqui, ó. Porque eu usava esse aqui no meu salão. E eu tomei curso sobre esse... Matizador. Tomei curso. Fui pra... O curso como usar ele. Três a cinco minutos. Porque senão você deixa seu cabelo verde ou roxo. Entendeu? Né? Depois lava direitinho. Como eu já falei... Aqui, galera, ó. Aqui tá mostrando tudo. Tá vendo? O preto pode ficar alaranjado assim. Dependendo de quanto tempo eu deixar. Tá vendo? O castanho pro louro, pro matizado. Tá vendo? Aí, ó. Eu não quero ele dessa cor. Eu quero ele mais escuro. Mais... Tipo, amarelado. Eu não quero ele branco. Por isso que eu também não quero demorar muito tempo com ele aqui. Entendeu? Até porque não chega esse ponto branco, não. Porque meu cabelo tá um pouco de tinta, né? Se a lua eu vou jogar fora. Esse aqui eu vou guardar. Porque se eu gostar desse matizador, eu vou comprar sempre ele. Aí eu vou guardar pra não esquecer o tom. Foi 12.111. 12.111. E o matização é essa. Não é propaganda, mas pra vocês saberem. Hidrabel. Blonde. Matizador. Bilunayai. Bilunayai. Máscara de hidratação. Já matiza e hidrata. Tá bom? Aqui é porque acelera o processo, gente. A quentura. A minha rebença. Agora eu vou enxaguar, viu? Já volto com vocês. Eu hidratando com essa matização. Ó, galera. Sabe o medo que eu tô aqui? É de perder meus cachinhos, né? Tomara que eu não perca meus cachos. Só tô com medo disso, sabe? De perder meus cachinhos. Eu peço a Deus que ele ainda enrola, né? Porque você sabe que aqui é uma descoloração, mas... Tem umas que é tão forte que desenrola, né? Tira os cachos. Aí pra voltar os cachos de novo, meu irmão. Ah, já posso ser isso aqui. Aí eu vou enxá-lo agora. Já volto. Segue a vieta. Pronto, minha bênção. Lavei. Tá vendo? Depois disso aqui, matização. Lavei com shampoo. Agora eu vou hidratar. Depois da hidratação aqui, galera. Não precisa lavar com shampoo. Só enxágua bastante. Você tem que tirar essa matritização toda, toda mesmo, tá bom? Se quiser, pode até passar um mãozinho de shampoo, mas eu acho que não tem necessidade. Porque você vai tirar a hidratação. Porque ela hidrata e matiza seu cabelo. Então não precisa passar shampoo. Só é tirar ela toda. E como eu disse a vocês, luva ela pra rapidinho, 3 a 5 minutos. Você vai olhando pra seu cabelo ficar roxo, tá bom? Deixa eu enxugar aqui e já volto. Bem consistente, gente, ó. Tá vendo? Tá vendo? Então, meus amores, eu vou entregar esse vídeo, tá certo? Porque a finalização aqui vai demorar um pouco, porque eu vou tirar essa hidratação. Ainda vou passar o creme, enrolar ele, né? Fazer um jeito de enrolar direitinho. Então daqui a pouco eu mostro o retalho pra vocês. Até mais!